Cabelo de fingir ser jovem? Caralho, cara, agora até o cabelo tem cabelo de jovem, mano. Não entendi. Pô, qual que é um cabelo de jovem, mano? Fingir ser jovem. Não sei qual que é o cabelo de fingir ser jovem, né, mano? Né? Porra, mano. É, Axiapolo vai pros dois, Matheus vai pros sub também. Ter cabelo já é ser jovem? É engraçado, agora eles tão falando do meu cabelo, né? Agora não tão falando de calvície, mano. Agora tão falando, nossa, esse cabelo de jovem. Agora esqueceram que eu sou calvo, aparentemente, né? Agora ninguém mais fala que eu sou calvo, né? Só fala que eu tenho cabelo de jovem, né? Você viu como são? Só quer falar mal. Só quer falar mal, tá ligado? Né? É peruca? Só quer falar mal, mano. Os caras não querem, né? Você é calvo tipo ô? Sou? Pô, que bom, mano. Lembrei a Plus 27. Tchau. Tchau. Obrigado.